Os Livros Apócrifos Durante 400 anos, marcado pelo encerramento da velha dispensação, não surgiu profetas, e alguns judeus escreveram livros. Alguns foram avaliados como história da época. Sete destes livros são considerados apócrifos e são A palavra apócrifo significa escondido ou secreto, pois seus autores são desconhecidos. A data de suas publicações são duvidosas. São geralmente colocados entre os anos 200 a 100 a.C. Nas versões antigas da Septuaginta, não foram incluídas. Só entre os anos 300 e 400 d.C. que foram incluídos. No Novo Testamento, há 263 citações diretas sobre o Velho Testamento. E 370 que se referem a ele. Mas não há nenhuma referência aos apócrifos. Nem Cristo, nem os apóstolos referem-se aos apócrifos. Razões para que os apócrifos sejam rejeitados pelo protestantismo. Primeiro, o cânon hebreu não os contém. Segundo, Cristo e os seus apóstolos nunca fizeram citação dele. Terceiro, os próprios autores confessam a falta de dom profético. E quarto, ensinam doutrinas que não estão em harmonia com as Escrituras. Macabeus, por exemplo, relata que não existia profeta. Ou seja, ele não era profeta. E levantou-se uma tão grande tribulação em Israel que não tinha visto outra tal. Desde o tempo em que os profetas tinham desaparecido de Israel. E os judeus e seus sacerdotes tinham consentido que fosse seu chefe e sumo sacerdote para sempre até que se levantasse um profeta fiel. Relatam fatos que vão contra os textos mais antigos do cânon hebraico como purgatório e reencarnação. Eu, porém, era um menino engenhoso e coube-me, por sorte, uma boa alma. Ou, para melhor dizer, como eu era bom, vim a um corpo incontaminado. Outra ideia contrária aos escritos antigos é a oração pelos mortos. E, tendo-a juntado uma coleta, mandou doze mil dracmas de prata a Jerusalém para serem oferecidas em sacrifício pelos pecados dos mortos, sentindo bem e religiosamente da ressurreição. E porque ele considerava que os que haviam falecido na piedade tinham uma grandíssima misericórdia reservada. É logo um santo e saudável pensamento orar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados. Por que isso ocorre? Por causa de uma classe que se ligava a conceitos de religiões não hebraicas, com conceitos esotéricos e gnósticos. Os apócrifos são considerados apócrifos por sua falta de clareza e conexão e de não estarem de acordo com a linearidade bíblica. E por fatores que demonstram que tal gnóstico não tem ligações com a árvore de pensamento dos profetas nem dos apóstolos. Uma das características dos autores apócrifos é alterar documentos para se adequar às suas ideologias. Assim, ao formar a Bíblia, os diversos fatores que mostram desconexão da linearidade bíblica nesses apócrifos mostrou-se de extrema utilidade extrair tais ideias que, além de não terem fundamentos, eram apenas sistemas gnósticos desvinculados dos fundamentos da religião hebraica em textos muito mais antigos.